Música Quando o tempo faz Ela só dá voltas no colchão Ela é capaz de não esquecer Eu encontro mais Ele só espera a ligação Pra voltar atrás e se envolver Pois nesse espaço de luz Eu tento sol no meio Eu tento achar espaços Pra outra direção Pois nesse espaço de luz Eu tento sol no meio Eu tento achar espaços Pra outra direção Ela cai no chão Ele chega a tempo de entender Que ela tem razão Ele também Eles dão as mãos Quando se entregam Sem sabido Se o sol vem tentando Se manter Eu tento achar espaços Pra outra direção Pois nesse espaço de luz Vida no céu Eu tento achar espaços Pra outra direção Eu não sei Eu tento achar Amém.